Desde o princípio Em meio às trevas Sua voz se escutou No caos a luz fez surgir E ao Teu falar Há cem bilhões de estrelas brilhadas Planetas nascem com o Teu sombra Se as galáxias Te adoram, Eu também Posso ver Teu coração na criação Cada estrela um sinal do Teu, Teu, Teu Se a natureza louva, Eu também Eu também Deus te promessa É sempre fiel Não abres a boca então Jamais E quando Tu falas Abrir a ciência O som de Tua voz Se seguirão E ao Teu falar Há cem bilhões de seres Vidadãos Se formam Se formam ao fluir do Teu sombra Se revelam Tua glória, Eu também Vejo Teu amor em todo Teu falar Cada céu pintado Cada céu pintado Um quadro se grita Se a criação Te segue, Eu também Te serei Te serei Todos os dias da minha vida Minha alma nela, Tua presença Preciso Te serei Jesus Se as estrelas Te adoram, Eu também Eu também Se as montanhas se ardo, Eu também Eu também Jesus Se os mares vovam alto, Eu também Eu também E se Tu existe Pra Te exaltar, Eu também Eu também Se o vento Te obedece, Eu também Eu também Eu também Se as rochas te amam, Eu também Eu também Se for esse amor Não te espalhar Há cem bilhões de meses, mas Eu vou tentar Eu também 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 Você que se sobra Que veio a minha dor Que este pra mim está Ali no Calvário Em escuridão Morreste pra vida cruzida E ao Teu falar Milhões de falhas Deixam de existir Onde deste Tua vida Eu repito Se da morte Levantaste Eu também Vejo Teu amor Em tua criação Cada parte Deixem Se da morte As mãos Se escolheste Reflecto Eu também Vejo Vejo Tua graça Tua graça Não se pode Comparar Tu és És aquele Que não deixam Só pra trás Tu és Tu és Jesus Tua graça Tua graça Tua graça Tua graça